Boa noite e bem-vindos ao Hotel Casino de Chaves, onde este fim de semana se vai disputar a oitava etapa da Solverde Poker Season. Esta é uma etapa regular que tem um buy-in de 250€, uma stack inicial de 30 mil fichas e níveis de 40 minutos. Este torneio, como é habitual, vai ter um período de late registration e de reentrada de 8 níveis e hoje, sexta-feira, vamos jogar apenas 6, ou seja, amanhã, durante os dois primeiros níveis do dia, que vão começar a ser jogados a partir das 15 horas, uma pequena alteração, podem ainda fazer o vosso registro ou reentrar no torneio caso alguma coisa corra mal. Como é natural, o fim de semana não se fica por aqui, nunca é demais relembrar os chai de eventos que vamos ter, amanhã, sábado e domingo, mas disso falaremos mais à frente. Por agora é tudo, vamos para as mesas, já temos ali 90 jogadores prontos a entrarem em ação, por isso já sabem, se quiserem vir até aqui ao Casinho de Chaves, estão à vontade, se caso contrário, se optarem por ficar em casa, podem acompanhar toda a ação da 8ª etapa da Salveira de Póquer Season, Póquer News, Portugal.